E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo do canal aqui Lona Roça, já se inscrevam e deixem like em pessoal. Pessoal, estou aqui no sítio Riacho Fundo, município de Rio do Piso, Bahia, região sudoeste da Bahia, mostrando para vocês aqui como é que estão as paisagens aqui, choveu esses poucos dias atrás aí, o tempo está começando a enverdecer, já está bem verde já, mas vou estar mostrando para vocês aqui mesmo, esses franguinho aqui caipira, aí no canal tem um short aí que eu gostei aí atrás, vai fazer dois meses, já chocadeira, e eles já estão assim, vou fazer dois meses, agora vou dar alimentação para eles, aqui está a ração de crescimento, que é o milho moído, farelo de soja e o núcleo, e aqui está a água com o Vitagold, esse franguinho aí, tem um franguinho, tem um mês e 20 dias, eu vou estar mostrando para vocês aqui, dar a ração a eles aí, aqui tem, tirou 23 e tem todos os 23 aqui, aqui tem 23 aqui, aqui, vou estar mostrando para vocês aí, alimentando eles aí, isso aqui é um purelinho pequeno, mas vou estar mostrando para vocês aí, dando ração a eles, olha aí pessoal, coloquei a ração para eles aí, aqui ó, como é que eles ficam aí, tem que comprar mais outro desse, porque é pouco furo, e é muito aí, eles ficam tipo revezando, quando beliscam os outros beliscam, mas para vocês verem ó, o tamanho que está, tem um mês e 20 dias, mas estão bem grandinhos, tamanho, aqui está, a água Vitagold, isso aqui é vitamina, na água, tem um monte de vitamina, vocês verem ó, aqui é a ração à vontade o dia todo, e se a gente for criar da ração só cedo, à tarde, aí eles não, acabam não desenvolvendo, no começo, quando eles eram mais pequenos, eu deixei eles na luz, quando estava mais pequeno, até uns 15 dias, e depois deixava até mais tarde, até umas 10 horas da noite, eles comendo na lâmpada, né, aqui ó, o meu lá, já veio beber água aqui ó, veja esses franguinhos bonitos, contraste com a paisagem aí ó, os verdinhos, tem uns que se desenvolvem menos, essa franguinha mesmo aqui é mais pequenininha, em vista dos outros, eu recomendo lá, bebendo água, aqui tem 23, você vê o bolinho que está aí, né, aqui debaixo de uma sombra aqui, do pé de juazeiro, só pega sol um pouquinho à tarde, quando o sol desce para cá, aí pega um pouquinho de sol, é isso aí pessoal, mostrando para vocês uns franguinhos caipira, espero que tenham gostado desse vídeo aí, já se inscrevam, e deixem seu like, né, para estar aí fortalecendo o canal, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo pessoal, falou, o, 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 Obrigado.